Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai trazer dicas para a Nations League aí no Redo Pitaco. Então fica com a gente até o final desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal para não perder nada. Tamo junto, bora lá! Então antes de montar os nossos times lá no Redo Pitaco, vamos falar um pouquinho desses 4 jogos. É isso mesmo, hoje o Redo Pitaco separou 4 jogos para a gente aí. Áustria e Croácia, né? Onde o favoritismo maior para a Croácia ali, mesmo jogando fora de casa. País de Gales e Polônia, né? Eu daria um favoritismo ali para a Polônia, mesmo jogando fora de casa. O País de Gales, apesar de ter o Gerrit Bale aí, é o saco de pancada desse grupo. Dinamarca e França, jogo equilibrado ali, mas com leve vantagem para a França, né? França vem se recuperando ali, né? Não vai ser rebaixada, mas também não vai se classificar, mas quer terminar essa Nations League de forma melhor aí do que começou, né? E Holanda e Bélgica, jogaço, né? Clássico aí, né? Das Copas, né? Então, grande jogo ali para a gente estar apostando também. Lembrá-los que no último jogo a Holanda amassou a Bélgica, foi 4x1 fora de casa, tá certo? Mas esses dois times, essas duas seleções aí, são as melhores seleções desse grupo, né? Os dois que dominaram o grupo aí, que mais fizeram gol, né? Então, vai ser um grande jogo ali. Então, bora lá montar os nossos times lá no Redo Pitaco para a gente mitar e faturar. Lembrando que são quatro jogos, dá para montar um time dobronada e vou montar um time tiro curto para vocês também, tá certo? Bora lá, vem comigo! Então, já estamos aqui no nosso aplicativo do Redo Pitaco, galera. E vamos escalar aí para a UEFA Nations League. Lembrando que tem Série B, tem Amistosos da Seleção aí, tem MLS, tem Brasileirão. Hoje, tá? Brasileirão. Esse jogo entre São Paulo e Havaí está pagando 100 mil reais. Então, não deixa de jogar também, tá certo? Já, já tem dicas aí no nosso canal para esse jogo. Vamos lá, vamos montar aqui na UEFA Nations League. Galera, nós temos aqui três bons SG's. Eu gosto do SG da França mesmo, jogando fora de casa, mas não é tão confiável assim. Da Croácia também é um bom SG para a gente estar apostando o principal aqui, na minha opinião, né? Um bom SG. Gostaria de apostar bastante também nessa Polônia e apostaria muito na Holanda dentro de casa, mesmo jogando contra a Bélgica, tá certo? Mas, para surpreender aqui, para a gente realmente tentar sair um pouco fora da curva, eu vou apostar na Croácia, né? Nesse SG da Croácia. Vamos pegar aqui já a Croácia. Já fechamos aqui o SG da Croácia. E vamos lá apostar do meio para frente. Do meio para frente, tira os filtros aqui. E a gente tem simplesmente Kevin De Bruyne, né? Joga muito. Apesar de ser um jogaço aí, eu creio que seja um jogo para gols, vai ser Holanda e Bélgica, assim como foi o primeiro jogo, mesmo que a Holanda tenha metido 4x0 aí, 4x1, quer dizer. Então, vai ser um grande jogo ali, eu gosto bastante. Nós temos aqui o Camodriche, tem o Ian Carrasco, né? Não fez muita coisa no último jogo. Christian Eriksen. Eriksen foi muito bem aí, né? Na última rodada, fez gol. Tchamini jogou muito, né? O Tchamini, né? Desarmou bastante. Um bom jogador ali. Gostei bastante da atuação dele nesse jogo. Pierre Holberg, né? Fez uma ótima pontuação também. Um cara muito seguro, né? Um cara muito bem na média, né? Zielinski, né? Não fez boas pontuações aí. Pode ser uma surpresinha. Fofaná também jogou bastante. De Jong. Acabou conosco, né? Não fez nada aí. Já vem de 4 jogos sem fazer muita coisa. Pericite, Passalite. O que nós temos aqui? Nós temos o... Tem o Taylor ali. Eu acho que é isso aí, ó. Que a gente tem de opções. No meio de campo. Aqui na dúvida. Na dúvida não, nulo. A gente tem o Nikunku, né? Que entrou aí e fez uma boa pontuação também, né? Um cara que sempre está entrando no segundo tempo. Dessa vez, na verdade, não fez uma boa pontuação. Mas é um cara que pode surpreender ele. Pode entrar no segundo tempo. E realmente fazer algo de interessante. Eu vou aqui, galera. Deixa eu ver. A gente tem o Matthew Smith. Da Polônia aqui. A gente tem o Sebastian. Zimanski. Zimanski. Aí está o nome difícil. É. Tem o Gregoris. Também ali. Tem o Linet. Zimanski. Cara. Está complicado aqui. Eu vou de Robbierg. Né? Mesmo contra a França. A Kylian Mbappé não pode faltar. De jeito nenhum. E aí, esse ataque aqui, galera. Tem muitos bons nomes. Na dúvida que a gente tem o Gerrit Bale. E o Arnatovich, né? Arnatovich. O homem é monstro. Monstro. Nessa nation aí. Está fazendo muita pontuação. Steve Bergwens. Esses jogadores aí do Ajax. Que jogam pela Holanda. E são muito bons, né? O Olsen. Demasgar. Da Dinamarca. Quem está provável aqui? A gente tem o Lewandowski. Jogando em casa. Pode ser uma opção viável, tá, galera? Giroud. Griezmann. Mitário. Junto com o Mbappé. Kramaric. Eden Hazard. Que não fez nada, né? Steven Bergwens. Esse jogou muito, né? Fez uma ótima pontuação. Até surpreendeu aí. Onde se o da Áustria, né? Não colocaria muitos jogadores da Áustria. Frockwalks. Aqui da Polônia. Jogador que tem até média básica. E o Guapo aqui. O Guapo que surpreendeu aí. Fez uma boa pontuação na Holanda, né? Ah, agora complicou, hein? Eu estou pensando. Eu vou de Lewandowski. Jogando em casa contra o País de Gades. Vale muito a pena. E aqui estou na dúvida se eu coloco um jogador da Bélgica ou da Holanda. E estou em dúvida em qual. E tem um Kramaric também ali contra a própria Áustria. Que é uma ótima opção, né? Croácia líder aí desse grupo. Vou fechar assim. Vou de Kramaric, galera. Vou de Kramaric aqui lá na frente. Vou surpreender aqui. Vou colocar um jogador diferente ali. Então, fechamos assim o nosso primeiro time. Vou colocar aqui. Deixa eu ver o que eu vou colocar. Vou colocar ali os jogadores da Holanda. Vou fechar aqui. Vou colocar aqui o Rum. Vou fechar com o Dufres. Van Dijk. E tipo Courtois, não. Vamos colocar aqui o Renko. Finalizamos assim o nosso primeiro time. E é isso aí. Agora vamos montar aquele time dobrunado aí para a gente estar mantendo a nossa banca. Vamos pegar o dobrunado aqui. Já vamos entrar. E aí, ó. Coloca aqui pela média, né? Você que está começando aí agora. Mas sempre pensa ali, ó. Jogo em casa. Jogo bom para estar colocando, né? Ó. O McKennie aqui, ó. Maele. Né? É um cara que mesmo perdendo o SG tem feito boas pontuações. Então, pode ser um cara bom aí. Mendy, né? Já sabe. Só que só tem um jogo, né? É. O Sousa. Esse cara aqui é muito bom também. Vale a pena colocar. Eu vou de Dufres, da Holanda. Jogando em casa. E a gente tem o Klaus Mendy. Que são uma boa. Neko Williams. Jogador também com a média básica. Bem legal. Interessante. Mas eu vou aqui com Borna. Sousa aqui na nossa outra lateral. E vou aqui de... Vou de Mendy. Aqui na nossa zaga. Tem o Joseph. E Varane. Salibar. Tem o Volber. Esse cara é muito bom. Gosto dele. Um cara que pontua muito por média básica também. Só que não vive um bom momento. Seleção tá muito mal também. Ah, vamos de Van Dijk. Vamos dobrar aqui. E vamos de Gavardiol. Dobramos ali a Holanda e a Croácia. Aqui no nosso gol a gente pode botar o Areola. Técnico. Pode ser o técnico da Croácia. Pode ser o técnico da França também. Ou da própria Holanda. Jogando em casa. Eu vou de técnico da Holanda. Kevin De Bruyne. Mesmo jogando contra o nosso jogador aí. Chomini. Tem o Tillamins ali também. Tem o Eriksen também. Que é uma ótima pra rodada. Modrisch. Vou de Modrisch. Fechamos assim. Ah, vou de Mbappé. Vou de Guapo jogando em casa. E aí eu poderia até dobrar ali a própria Holanda. Vale a pena também. Tem um Anishoou aqui. Vamos de Robert Lewandowski. Fechamos assim. Vamos colocar o Steve Berkley. Na verdade, dá pra dobrar a Holanda lá também, né? Mas vamos assim. Vamos assim. Robert. Joseph. E vamos aqui de Livarovic. Fechamos assim o nosso time de dobrou nada. Dá pra você escolher outras peças. Mas é isso aí, ó. Opa. Apareceu um dinheiro aqui. Então deixa eu mostrar aqui, ó. Como é que ficou. Nosso time de tiro curto. Ficou assim, né? Croácia. Acho que a base dos times vai ser a Croácia aí, né? E aqui nosso time dobrou nada aí também com a base da Croácia e Holanda. Alguns jogadores da França ali também. Dá pra você colocar algum outro da Bélgica, né? Que tem uma média básica. O De Bruyne é muito bom mesmo jogando contra a Holanda aí. Não vale muito a pena ali. Vamos ver que bicho que dá. Lembrando que o Danfries aí é um cara que sempre tá dando assistência. É um cara que pontua bastante, tá? Se não quiser dobrar a Holanda ali porque tá jogando contra o De Bruyne, dá pra colocar outro zagueiro ali. Pode ser um zagueiro da França. Só que você dobraria da mesma forma, né? Dobraria aqui da mesma forma, né? Por exemplo, vamos colocar o Varane aqui, ó. Dobraria a França, né? Pode ser até mais interessante, né? E colocamos ali jogadores que possam pontuar do meio pra frente. Então é isso aí, ó. Finalizamos assim. Tamo junto aí, ó. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal pra não perder nada. Já já tem vídeo aí também de dicas pra outros campeonatos. Valeu, falou, até mais!